Três meses de ser contratado pela Eletrobras, o vice-presidente João Carlos de Abreu está fora do comando da empresa. Os detalhes na reportagem do Rio de Janeiro com Rodrigo Viga. A Eletrobras demitiu um vice-presidente nesta segunda-feira. Em comunicada ao mercado, a empresa informou que o Conselho de Administração decidiu pela demissão do vice-presidente João Carlos de Abreu Guimarães. Contra ele, uma denúncia que já está sendo apurada pela CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, envolvendo supostas irregularidades e ilegalidades na comercialização de energia através da Delta Energia. Seriam, segundo denúncia, contratos fictícios via fundos com a participação de João Carlos Guimarães. Essas supostas fraudes teriam acontecido antes de ele assumir a cadeira de vice-presidente da Eletrobras. Recentemente, a empresa passou por uma reestruturação com a criação de várias vice-presidências, uma delas designada a Guimarães. A Delta Energia é muito conhecida no mercado de energia, mais à toa também em outros flancos, em outros setores, etanol, biodiesel, entre outros. Em comunicado, nesta segunda-feira, a Delta afirmou que todas as operações de seus fundos são feitas legalmente, de acordo com regulamentos aprovados pelos cotistas. Nesse comunicado, a empresa diz ainda que nunca houve qualquer tipo de questionamento de nenhuma parte envolvida, sobretudo os cotistas do Rio, Rodrigo Viga.